. . . Que nada, hein? Abagando o Delta 1 agora! Capturamos todos no setor neutro. Duplo marcador! Meu marcador, se movam para aquela área! Saí a gente entrar nos libertadores. Eles tomaram o controle do objetivo. Estou iniciando o cerco. Atchalho 1. Eles controlam todo o setor bravo. Ocupamos o objetivo Charlie 2. Forças abordadas. Executem o plano. Tomem os objetivos. Alguém me ajuda! Tom what動 é? Atchalhar 1. ages 1. São ascm치 5-158s. Tá trinta a bába e jovem! Tchau, tchau! A CIDADE NO BRASIL 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 Só faltam alguns setores. Nós controlamos a maioria. Inimidos abatidos! Setoral foi garantido. Como é que está a nossa situação? Os inimigos não conseguem se estabelecer. Estamos assegurando os objetivos. Associação! 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 Atividade dos 2, Charlie 2. Associação! Vejo-se, Brasília! Os inimigos tomaram o setor Alpha. Ano marca mais distante! Vamos! E aí Me carreguei! Temos o controle do setor grafos. Controlamos a maioria dos setores do campo de batalha. Temos o controle 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 do campo de batalha. Vamos monitorar daqui. Setor bravo. Vamos segurar. Vamos apagar Charlie 1. Acho que eles já gastaram metade dos recursos. Objetivos alcançados. Setor Charlie sob controle. Estamos no controle de todos os setores. Nossas tropas perderam o objetivo. Ele vem avançar! Gente escrita, merda! Saiu! Saiu! Tem ninguém dentro! Perdo! O setor bravo é das nossas forças agora. O objetivo está seteado. Perfeito. Todos os setores sob nosso controle. Os forças hostis capturaram o setor altos. Os forças hostis capturaram o setor altos. Peguei-o! Os forças hostis capturaram o nhấtá! Os parao. Os faltam. Os parao. Os fortes... Os como? Porjang. Os paraos habitantes, até oast作品 dos portas tão bem hillosas. A CIDADE NO BRASIL 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 Forças americanas, tem o setor charge. Eu posso te ajudar, sempre que eu ajudo. Objetivo cabo 1, estou contato. A CIDADE NO BRASIL Estão abandonando a briga. A gente venceu essa. A gente venceu essa.